Cláudia, gente. Olhe para lá. Acabou de encontrar este garoto na rua e ele é muito bom com os carros. Ele viu o caminhão e disse que acha que pode consertá-lo. Seguro que quis o ave pela mura? Eu penso nisso. Qual é o seu nome? Sukhovski. Arnold Sukhovski. Não vamos mudar isso. Vamos chamá-lo de Johnny Lips. Bem, vamos lhe dar um nome melhor. Quem é o maior homem para você em todo o mundo? Vamos lá, Raimond. Responda o Sr. Corleone quando ele fala. Quem é o Colombo? Marconi? Quem? Garibaldi? Arnold Rothstein. Arnold Rothstein. Rothstein, não é? Me piace. Vamos chamá-lo de Raimond Rothstein. Vinga! Vinga! Espera aí! Companhia de Importação Djanko. Também não olhe friamente. Eles vão ficar apavorados com você, por isso não se preocupe com nada, não. É, você vai se dar muito bem, vai tirar longas férias. Ninguém sabe onde, mas nós vamos segurar o resto. Qual o dano que se vai causar? Vai ficar muito sério. Talvez todas as outras famílias fiquem contra nós. Mas não tem problema. Essas coisas acontecem a cada cinco anos, dez anos. Ajuda a lavar o sangue ruim. Faz dez anos desde a última. Sabe, eles têm que ser parados no começo. Como deviam ter parado Hitler lá em Munique. Não deviam tê-lo deixado ir longe com aquilo. Só estavam pedindo para ter problemas. Estávamos tão orgulhosos de você por ter sido um herói. Seu pai também. Alô? Alô? Carlos está aí? Quem está falando? É uma amiga de Carlos. Poderia lhe dizer que eu vou ficar presa até tarde? Carlos! Sua namorada ligou. Ela disse que não vai poder sair esta noite. Que namorada? Eu não tenho namorada. Será que eu posso tomar banho na minha própria casa? Ora, Carlos, confessa! Acabei de falar com ela no telefone. O que está havendo? Connie, vai começar de novo? Ah, Carlos, o que está acontecendo com você? Deu a essa vagabunda o meu número de telefone? Está fazendo tempestade de copo d'água. Onde é que você pensa que vai agora? Eu vou sair. Não vai, não. Você vai ficar em casa. Então, pelo menos, prepare alguma coisa para comer. E deixe eu acabar de tomar banho, tá bem? Agora sai daqui. Vá para a cozinha. Prepare alguma coisa para eu comer. A comida está pronta. Ainda não. Estou com fome. Mas está na mesa. Está esfriando. Eu vou comer fora. Mas você me pediu para fazer o seu jantar. Ah, vá plantar batata. Vê se me deixa em paz. Vai plantar batata a você? O que será que ela quer agora, essa italiana safada? É isso mesmo. Quebra isso, Turma. Quebra isso, sua garota mimada, quebra isso. Vai. Quebra. É isso mesmo. Quebra isso, Turma. Vai quebrando. Por que você... Por que você não traz aquela vagabunda para comer aqui? Eu acho que vou fazer isso mesmo. Eu acho que vou trazer uma vagarunda para dentro. É isso mesmo. O que está acontecendo aqui, hein? Você parece um maluco! Agora limpa tudo! Vai começando a limpar isso aqui que eu estou mandando, eu estou mandando, hein? Vai apanhar agora, vai apanhar! Limada, só limada! Só batendo mesmo, só batendo! Agora você vai ver! Volta aqui! Limpa tudo! Limpa isso aqui! Agora você vai ver! Limpa isso aqui! Vem, vem, vem! Me mata! Que nem seu pai! Que nem a sua família! Isso mesmo! Vem, vem! Sai daqui! Abra o seu quarto! Agora você vai ver! Agora você vai ver! Vai! Toma isso aqui! Toma! Toma! Toma isso aqui! Muito bem! Eu vou falar em italiano! Bom, Fred! Eu tenho que ir ao banheiro. Algum problema? Pode ir, pode ir. Já revistei. Ele está limpo. Não tem moramento. Já revistei um bocado de gente. E acredito nisso agora. Os tempos mudaram. Não é como antigamente. Mas podemos fazer o que quisermos. A recusa não é própria de um amigo. Se Dom Corleone teve todos os juízes e políticos em Nova York, então ele deve dividi-los ou deixar que outros os usem. Deve permitir que tiremos água do poço. Ele pode apresentar uma conta por tais serviços. Afinal de contas, não somos comunistas. Eu também não acredito em drogas. Durante anos eu paguei extra ao meu pessoal para não fazer este tipo de negócio. Alguém chega para eles e diz, eu tenho poderes. Se você colocar três, quatro mil dólares no investimento, podemos ganhar cinquenta mil na distribuição. Eles não podem resistir. Quero controlá-los como um negócio, para manter o respeito. Não quero perto de escolas, não quero que seja vendida para crianças. Na minha cidade, manteremos o tráfico entre os negros, os de cor. São animais mesmo, então deixe que percam suas almas. Eu esperava que a gente viesse aqui para debater juntos. É sensacional, né? Uma beleza. Quem são as garotas? Isso cabe a você descobrir. Livre-se delas, Fredo. Fredo, eu estou aqui, negócio. Agora amanhã, livre-se delas. Estou cansado. Livre-se da banda também. Ei, vamos, saia. Vamos, saia. Vamos, saiam. Agora. Sai. Sai, sai. Eu não sei. Olha, não sei o que está vendo, não. Sai, olha. O que o outro comou, Gabriel? Ele tinha coisas a fazer e pediu que eu ligasse quando a festa começasse. Então ligue para ele. Johnny, como está? Oi, Mike. Prazer em vê-lo de novo. Estamos orgulhosos de você. Obrigado, Mike. Sente-se. Quero falar com você. Don está orgulhoso de você também. Eu devo tudo isso a ele. É, ele sabe o que está a agradecê-lo. E é por isso que ele gostaria de lhe pedir um favor. O que eu posso fazer? A família com a Leone está pensando em abrir mão de seus interesses na indústria de azeite de oliva e se estabelecer aqui. Mo Green vai nos vender sua parte do cassino e do hotel para que possam pertencer totalmente à família Tom. Mike, você tem certeza disso? Mo adora este negócio. Ele nunca disse nada sobre a venda. Eu vou lhe fazer uma oferta irrecusável. Johnny... Achamos que os espectáculos são fatores importantes para atrair jogadores para o cassino. E esperamos que assine um contrato para se apresentar cinco vezes por ano. Talvez... Você convença alguns amigos do cinema a fazerem o mesmo? Conto com você. Claro, Mike. Faça qualquer coisa pelo meu padrinho e você sabe disso. Que bom. Oi, amigão. Oi, pessoal. Todo mundo aqui. Fred, Tom. Fazer um ver, Mike. Como vai, irmão? Ótimo. Já tem tudo o que deseja. É uma comida especial. E as dançarinas vão te enlouquecer e o seu crédito é muito bom. Traga fichas para que todos possam brincar na casa. Será que meu crédito é bom o suficiente para comprar a sua parte? Crédito. Minha parte. O cassino. O hotel. Minha família quer comprar a sua parte. A família Corleone quer comprar a minha parte. Não, eu compro a sua. Você não compra a minha. Se o cassino perde dinheiro, talvez façamos muito melhor. Acho que estou passando vocês para trás. Nós já vamos para o Brooklyn. Espero que o Mike consiga um bom acordo esta noite. Estou certo que sim. Sal, Tom. O chefe disse que vá num carro separado. Ele disse que vocês dois podem ir na frente. Mas ele não pode fazer isso. Vai estragar tudo que foi planejado. Bom, foi isso que ele disse. Também não posso ir, Sal. Diga ao Mike que foi só negócio. Sempre gostei dele. Ele compreende. Com licença, Sal. Então, pode me safar dessa. Pelos velhos tempos, não posso, Sal. Foi ataque cardíaco. É por isso que eu estou aqui, para falar com o seu irmão Mike a respeito. Mas o que há com ele? O que quer dizer? Me diz o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que fazer uma carta de apresentação para poder entrar lá? Você não pode entrar para ver o Mike? Ele me deixa esperando no corredor. Michael, esse é o Gartner Shaw. Francesca e ele estão namorando há aproximadamente seis meses. Gartner, este é o tio de Francesca, Michael. Muito prazer, senhor. Tenho ouvido falar a seu respeito, senhor Corleone. Eles gostariam de marcar a data do noivado e eu pensei que daqui a uns dois meses... Deixe que eles falem por si mesmos, porque não se sentam. A quem devemos saudar, Mike Anthony Kaye, levantem-se, por favor. Levantem-se para que todos os vejam. Amigos, eu também quero que se unam a mim para um autêntico agradecimento de Nevada ao senhor Michael Corleone. Nós também teremos uma atração especial, o coro Sierra Boys, que soube escolher uma canção especial e um arranjo especial para homenagear o seu anfitrião, senhor Michael Corleone. Meninos. Meu advogado Tom Hagen, senador Guilherme. Senador. Foi ele quem cuidou de tudo isso através do seu assessor Turnbull. Ah, sim. Sente-se, por favor. Eu tinha a impressão de que nós dois íamos conversar a sós. Mas eu confio a minha vida a estes homens, senador. Pedir a eles que saiam seria um insulto. Ah, bom. Está perfeito para mim, mas eu devo dizer que eu sou um homem direto e pretendo falar francamente com você. Talvez, bem mais franco do que qualquer um na minha posição já tenha lhe falado. Não quero que sejam perturbados. E você prefere ser leal ao judeu ou ao seu próprio sânio? Ah. O que é isso, Fred? Você sabe que meu pai fez negócios com Raymond Roth. Ele o respeitava. Seu pai fez negócios com Raymond Roth. Seu pai respeitava Raymond Roth. Mas seu pai jamais confiou em Raymond Roth. Ou em seu garoto de recado siciliano, Johnny Ola. Eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando. E quero que todos aqui saibam que não haverá problemas da minha parte. Don Corleone. Don Corleone. Quinto. A bota. Estamos lhe fazendo um convite para assumir os seus negócios. Saio do hotel até segunda de manhã. Com quem pensa que está falando? Disse que se chamava Climba. Não pode entrar aqui e falar com o dono desse jeito. Não entendeu o que eu disse. Não é mais o dono. Deu fora daqui do meu hotel. Rapazes, tirem do meu hotel. Tirem do.